Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa se decide, bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que me faz Fazer o querer acordar pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa se decide, bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu, 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 ah Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é Oi galera, meu nome é Lucas Leib Hoje eu tô aqui com a Carol Carvalho Dá um oi pra galera Oi gente Nós acabamos de gravar o cover da música Trevo Da Ana Vitória, junto com o Tiago York Eu peço pra que vocês se inscrevam no meu canal Dá aquela forcinha pra gente E também vou deixar na descrição o link pro canal da Carol Pra que vocês possam ver o tanto que essa menina canta Vocês vão ver, ela faz o sertanejo, muitas coisas Ela tem essa carinha bonitinha, mas ela também canta com o livro Então, valeu e até mais É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá É a sorte de levar a hora pra se inscrever